Uma briga de barra, inicialmente por causa de uma discussão, um jogo de sinuca, acabou com um homem de 31 anos em estado grave no hospital. Ele foi atingido no olho por um taco de sinuca, suspeito do crime, um jovem de 24 anos. Isso aconteceu na madrugada de quinta-feira para sexta-feira em Caxambu, no sul de Minas. A polícia militar registrou o caso como tentativa de homicídio e a polícia civil investiga o caso. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí. Este é o momento em que o homem de 31 anos é transferido de helicóptero do hospital de Caxambu para Varginha, no sul de Minas. A vítima foi atingida no olho com um taco de sinuca em uma discussão em um bar no bairro federal em Caxambu. A informação de familiares da vítima é de que ele está em estado grave no hospital regional de Varginha. O crime aconteceu na madrugada do dia 15 de março. Segundo o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou ao local, a vítima já estava inconsciente no chão e com parte do taco ainda presa no olho. Segundo informações da PM, o suspeito do crime, um rapaz de 24 anos, teria dito aos militares que a briga teria começado por motivos fúteis, durante uma partida de sinuca. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ainda segundo o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que viram toda a confusão. E de acordo com eles, o suspeito propositalmente teria atingido e inserido o taco de sinuca dentro do olho da vítima. E que ainda teria forçado o objeto para cima, até o mesmo quebrar. Ainda segundo o relato das testemunhas para a polícia, o suspeito do crime teria tentado fugir do local, mas foi impedido por eles. O corpo de bombeiros também esteve presente. Por meio de nota, a polícia civil disse que já instaurou um inquérito e que aguarda uma oportunidade para ouvir a vítima, assim que houver uma melhora no estado de saúde. A vítima segue internada em estado grave. Ele trabalha em uma clínica veterinária e tem dois filhos pequenos. Olha, ao meu modo de ver, deixa eu dar essa nota primeiro aqui. Nossa produção entrou em contato com um primo da vítima, que diz que os dois se conheciam porque a cidade é pequena, mas que não eram amigos. Ao meu modo de ver, normalmente, em boletim de ocorrência, normalmente, a própria polícia, põe um caso desse como briga no bar, põe um caso desse como agressão, põe um caso desse como lesão corporal. Mas, independente do que foi usado, se foi um facão, se foi uma pistola, se foi um taco de sinuco, um pedaço de pau, um porrete, isso foi uma tentativa de homicídio, tentou matar o cara, a pessoa ficou na cara dele. Sei lá se teria essa força, mas eu já vi gente morrer tomando um murro, na cabeça, caindo no chão. Bom, já vi isso acontecer. Agora, pegou o taco e enfiou, ainda teria forçado para cima, essa é a informação que a Maria Natália Sobato nos traz. Ainda forçou para o lado de cima, o taco ainda quebrou. Você viu o tamanho, ele deu mais ou menos 18 centímetros de ponta de taco de sinuca, que foram socados no olho do rapaz. E tá aí, é o pai de família, tem dois filhos. Como é que fica essa situação? Tomara que ele tenha uma boa recuperação, saia logo do hospital. Bom trabalho dos nossos super-heróis, nossos bombeiros militares, né? Quando o trem aperta para todo mundo, a gente liga 193. Pessoal do SAMU também, todo mundo se dispôs para tentar melhorar e salvar a vida desse rapaz que poderia ter morrido. Vamos continuar acompanhando esse caso também aí, na cidade de Caxambu, no sul de Minas.